Eu acho que há um espaço numa sociedade democrática para salutar a divergência de linhas de orientação. Isso faz parte da democracia. Eu acho que também seria muito positivo que houvesse ao menos coerência na definição das posições. Veja, no caso do maior partido da oposição, o PSD andou meses ou anos a reclamar que fossem generalizadas as unidades locais de saúde. Agora que a partir de janeiro o país todo vai ser organizado em unidades locais de saúde, então reclama que essa medida seja adiada. Olha, isso é que é mesmo completamente incompreensível, porque sem haver constância de opiniões e coerência não é possível ter consensos. É difícil ou é impossível este acordo? É muito difícil, acho eu, porque isso exige em primeiro lugar que cada partido defina com clareza ao que vem e que propostas tem. A verdade é que o partido que sustenta o atual governo, o Partido Socialista, tem sobre o Serviço Nacional de Saúde uma orientação clara que não depende do seu estado de espírito. O Partido Socialista foi o fundador do Serviço Nacional de Saúde e, do meu ponto de vista bem, nunca mudou de opinião sobre a importância deste serviço público. O Serviço Nacional de Saúde tem dado plena resposta à procura nas suas urgências, com dificuldades, aliás, que são já relativamente habituais, infelizmente, sobretudo no período do inverno, mas nós temos conseguido dar uma resposta a cabal. Claro que essa resposta tem custos adicionais. Olha, custos para as pessoas, médicos, enfermeiros, para os outros profissionais que estão nos serviços de urgência que se mantêm em pleno funcionamento, que têm que ver os doentes que lá iriam normalmente e têm ainda que atender doentes que vêm de outros vítios. Um esforço também adicional para os bombeiros e para os serviços de emergência pré-hospitalar que, em alguns casos, têm que percorrer distâncias maiores do que aquelas que seria expectável. E, finalmente, às vezes há um incómodo para os doentes que, em vez de serem entendidos numa urgência mais próxima de sua casa, acabam por ter que percorrer uma maior distância, mas isto... Por exemplo, isso morrer alguém é o caminho da urgência? Vamos ver. O cenário é sempre nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance... Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que as coisas funcionem. Não podemos negar o direito dos profissionais de também estabelecerem limites ao seu esforço em matéria de horas extraordinárias. Fazemos tudo o que é possível para mobilizar os recursos que temos. Só podemos utilizar os recursos que estão disponíveis.